Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá, olha aí o que você acha, porque eu vou ver do Rob Lutz, One Piece, Selvagem do Manic, então vamos lá, 3, 1 e play. Opa, Marquinha aqui, tô passando pra avisar que dia 28 de junho vai ter um show lá em São Paulo, eu e o Ani, nosso primeiro show e os ingressos são limitados, corre aí, já tá aqui na descrição. A gente de um grupo secreto, infiltrados desse lugar, nós temos uma ordem direta do governo para matar. Caraca, olha isso, mano. Caraca, velho, muito bom, mano, olha isso. Ser alguém, pra superar a justiça, ser mais forte e ir além, então a torre pousou no meu ombro. Missão, derruba kids, nada mal, 500 vão ao chão por um garoto, 13 descobri que eu sou um pouco metal. Nova missão, se pinar, bota a 7, trabalho como um capim 3, pra conseguir as gotas da Pluton, uma amancestra poderosa. Caraca, velho, olha isso, mano. Tudo isso é falso, revela os mascarados, nós, pra matar qualquer pessoa, o governo deu permissão. Vocês são só pouca coisa, frente a minha transformação. Neko, Neko, Nome, afundado eu paro. Foi eu quem come e me deixou meio alterado. Aqui é o sartemônio, e fraco em hora a hora. Estão sobre custódia, meus heróis é se pinar. Caraca, velho, muito foda. Te asafirar, não pode confundar. É com a economia, é a fruta do meu pago. Valejando o teu fim, eu tô selvagem, posturado. Veja minha transformação, sequências que te quebraram. O governo que deu permissão, e agora eu não vou ter perdão. Só tô querendo ver sangue, cês não entenderam, essa é minha sina. Do jeito que tem que ser, cês olha de baixo, nós olha de cima. Tá queimando a bandeira, palco da lucidade, da justiça. Hora de se conhecer, carras presas, atitude, vendeira. Vai correr, e vai se debater. Se eu tenho uma missão, a missão vou fazer. Não tá passando, não. Aqui não passa nada, tu já tá no chão. A sua marcha é fraca, ela não começa a pelo chegar. Caraca, velho, é isso, mano. E eu peguei a referência. Pensei que eu não peguei, eu peguei. Caraca, velho, é isso, mano. Caraca, ficou muito bom, velho, mano. O Anyrap arrasou na música, ficou muito foda, muito foda mesmo. Então, esse é o negócio de gostar de gostar. Deixe o like, compartilhe esse vídeo, ok? Ative o sininho, acesse todas as leis que eu vou e fui. Tchau.